Fala galera, tudo em cima aqui, quem fala é o Yuzi, e hoje eu vou trazer aqui pra vocês aqui um vídeo, mais de um vídeo né, e esse vídeo aqui vai ser de um custom map que eu fiz, pra vocês que querem jogar aí um mapa meio que diferenciado, eu dei o nome desse mapa de, eu já esqueci agora, deixa eu ver aqui no bloco que eu coloquei, de Chunk Biomes, que é um, vamos supor, pra quem sabe, o Chunk é tipo uma área do Minecraft, vou dar uma mostrada aqui, tipo uma área, isso aqui é um Chunk no Minecraft, mas a verdade é que se não me engano tem uma junção de 4 Chunks, que é tipo uma areazinha né, que é formada, cada quadrado acho que é, acho que é mais ou menos assim, esse é um Chunk, então, as vezes você tá jogando multiplayer pra você ver um buraco lá, e com lá um Chunk com problema, mas enfim, eu fiz esse Custom Map, custom map, custom map, nossa, custom o que, saco, falei, custom map aqui pra vocês, pra quem quiser jogar também, é um mapa bem legal, é, você tem que sobreviver aqui, então, como o nome é, The Chunk Biomes, cada partezinha tem um bioma diferente, aqui tem um bioma das neves né, aqui o bioma normal, aqui é o jungle, aqui é da árvore do jungle, eu lembro que aqui tinha uma árvore do jungle, tá, mas enfim, qualquer coisa eu arrumo aqui, ainda vou dar mais algumas editadas, basta que postar, aqui tem um jungle aqui, aqui tem a parte da praia, aqui tem a parte do deserto, tem também alguns animais, aqui também tem outro bioma, quer ver? Faltou o bioma do pântano sim, eu vou colocar agorinha, eu acabei esquecendo, e aqui tem a parte do cogumelo né, o bioma do cogumelo, eu vou dar mais alguns ajeitados aqui no mapa, e também postar prontinho pra download, pra quem quiser baixar, o mapa tá totalmente em português né, não tem muita coisa não, é só esse, se é em português mesmo, é só aqui os objetivos né, que vocês quiserem cobrir, pro jogo ficar um pouquinho melhor, coloquei aqui alguns itens básicos de sobrevivência, também pra baixo dessa, você minerando, explorando, tem as cavernas, tem minas abandonadas, também tem spawn de monstros, então isso eu vou deixar pra vocês explorarem, explorarem, nossa, meu rapaz fica ruim, então quem quiser baixar e jogar, gravar vídeo também, eu autorizo, eu deixo pra vocês em jogar e se divertir, quem gravar um vídeo desse mapa, eu peço que deixe aí como vídeo resposta deste vídeo, ok, me ajude a divulgar esse mapa também, pra muitas pessoas que quiserem gravar e jogar vídeo, e eu vou deixar o link pra quem quiser baixar aí na descrição do vídeo, se você gostou desse vídeo, desse mapa, dá um gostei, um joinha e um favorito, pra me ajudar a divulgar, um comentário, se não é inscrito no canal, se inscreve aí, pra quem não sabe, eu também tenho mais alguns dois mapas aí, que eu já criei, mapa custom, né, se você quiser jogar, é só procurar aí no canal, e futuramente, eu tô com um projeto aí de estar criando vários mapas custom pra vocês aí, então é só ficar ligado, se inscrever no canal, então é isso, até mais, e fui, e vamos dar uma pulada aqui louca, olha aqui as cavernas, e a mina abandonada, aí vamos morrer, falou! Tchau! 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 Obrigado.